E ae rapá, voltei hein, maniu a nave, e ae manete, nós viemos me buscar Assim ó, manete que solta o ponto, quando manete solta o ponto, os paredão, não, os paredão já vem com grave Para na posição, faz a bunda de bate, 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 faz a bunda de bate, 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 faz a bunda de bate Bate, 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 bat, faz a bunda de bate, 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 faz a bunda de bate Bate, bate Faz a bunda de bate bate Berivat, bate. Para na posição. Para na posição Faz a bunda de bate 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 baia Bate, 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 bate Late Bate, bate bate Bate, 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 rebate, rebate Olha o solo, Manetê Maninho, a nave Pode copiar, tá? Telefone pra contato 739-8827-3335 Ou 739-9867-5398 VM Produções Manetê que solta o ponto Quando o Manetê solta o ponto Os paredão, não Os paredão já vem com grave Para na, para na posição Faz a bunda de bate Bate, bate, bate Faz a bunda de bate Bate, bate Faz a bunda de bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Faz a bunda de bate 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 Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Vambora Ô bate, 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 bate Bate, 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 bate Ô bate, ô bate Olha só o mano ET E aê mano 7 Tamo junto, hein Telefone pra contato 739-8827-3335 Ô 739-8867-5398 BM Produções E aí rapá, voltamos manete Mais ou menos assim ó Eu sei que tu se amarras em dar uma sentada Eu sei que tu se amarras em dar uma sentada Juntou com as amigas pra poder chacoalhar Juntou com as amigas pra poder chacoalhar É modelão, é modelão, é têêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chacoalha, chacoalha, raba, em cima dos quebrada Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, raba, chacoalha nos quebrada Chacoalha, chacoalha, raba, em cima dos quebrada Chacoalha, chacoalha, raba, chacoalha nos quebrada Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, remexo Eu sei que tu se abarra, então assentada Juntou com as amigas pra poder chacoalhar Juntou com as amigas pra poder chacoalhar Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito Tu se remexe muito, mexendo e muito Tu se remexe muito, tu se remexe muito, tu se remexe muito, mexendo e muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito E aí rapá, limpinho mp3.net Eu sei que tu se amarra, em dar uma sentada, juntou com as amigas pra poder chacoalhar Juntou com as amigas pra poder chacoalhar Chacoalha, 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 raba, chacoalha nos quebada Chacoalha, chacoalha, chacoalha Raba Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu sei que tu se amarra, em dar uma sentada, junto com as amigas pra poder chacoalhar Eu tô com as amigas pra poder chacoalha Raba Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Tu se remexe muito, tu se remexe muito, mexendo e muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo E aí rapaz Conhecida aqui no baile como Maria Paredão Não aguenta ver um paredão que quer empinar o rabão Aí eu tive que falar isso aqui pra ela, maneteu, vai Vai Maria Paredão, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, vai com a bunda no chão Mais ou mesmo assim ó Conhecida aqui no baile como Maria Paredão Não aguenta ver um paredão que quer empinar o rabão Eu tive que lançar isso aqui pras Maria Paredão, maneteu ó Vai Maria Paredão, bate que bate com a bunda no chão Bate que bate bate com a bunda no chão Vai Maria Paredão, bate com a bunda no chão Vai Maria Paredão, bate com a bunda no chão Conhecida aqui no baile como Maria Paredão Não aguenta ver um paredão que quer empinar o rabão Aí eu tive que falar isso aqui pra ela, manete, ó Vai Maria Paredão, vai, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, vai, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, mais ou menos assim, ó Conhecida aqui no baile como Maria Paredão Não aguenta ver um paredão que quer, quer empinar o rabão Aí eu tive que lançar isso aqui pras Maria Paredão, manete, ó Vai Maria Paredão, bate que bate com a bunda no chão Vai Maria Paredão, bate com a bunda no chão Vai Maria Paredão, bate com a bunda no chão Vai Maria Paredão, bate com a bunda no chão